Primeira carta de João no capítulo 4 Hoje devem ter percebido com certeza que, até pelos coros que cantámos que estamos a chegar ao texto da primeira carta de João onde ele diz isto, está aqui pregado na nossa parede Deus é amor, exatamente E este texto está exatamente em 1ª de João capítulo 4 na parte final a partir do versículo 7, que é aquilo que nós vamos ler hoje 7 até 21 É curioso porque neste... Aliás, o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor porque ele fala muito sobre isso, fala muito sobre amar, sobre o amor de Deus é ele que tem o célebre texto, é ele que escreve o célebre texto de João 3.16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigente João fala bastante sobre amor, quer no seu evangelho, quer aqui nesta carta E não deixa de ser interessante a gente refletir um bocadinho sobre o que é que a Bíblia diz que é amor Ou, como está ali, 7 certezas sobre o amor E é curioso porque neste texto, nós vamos ler de 7 a 21, que dá 15 versículos 7 a 21, 14, 15, exatamente É, capítulo 4 1ª de João 4, de 7 a 21 E nestes 15 versículos existem 27 referências à palavra amor ou ao verbo amar nas várias formas, vários modos, etc nos amemos, nos amou, amor 27 vezes, dá quase uma média de 3 vezes por versículo em 15 versículos Portanto, vejam a forma densa a forma intensa como João enfatiza o amor E acho que aqui neste texto nós conseguimos encontrar algumas coisas que se calhar nos ajudam até a desmistificar alguns conceitos errados que nós temos sobre o que é que é o amor Vamos ler este texto e depois vamos tentar encontrar estas 7 certezas sobre o amor Portanto, uma mensagem com 7 pontos Oxalá, tenham trazido lanche porque isto vai lá para as 3, 4 horas estamos prontos Ai, estou a brincar 2ª e meia, está tudo ok Ora bem 1ª de João, capítulo 4, versículo 7 Diz assim Amados Eu começo logo com amados Amêmonos Olha, e até há foguetes e tudo Amemos-nos uns aos outros Porque o amor Procede de Deus E todo aquele que ama É nascido de Deus E conhece Deus Aquele que não ama Não conhece Deus Pois Ok, estou dizendo nisso Deus é amor Não sei se está assim nas versões todas E diz que tem caridade A caridade, ok Nas versões mais antigas Algumas das versões mais antigas Quando foi feita a tradução A palavra amor Tinha uma conotação muito sensual E aí em vez de usarem amor Usavam caridade Portanto, algumas das bíblias Com traduções mais antigas Têm a palavra caridade Mas a palavra que está lá é Amor Ok Deus é amor Ora, exatamente Pois, hoje em dia Para nós a caridade tem outro sentido Mas em todo o caso O que aí está é que Deus é amor Versículo 9 Nisto se manifestou Ou se revelou O amor de Deus Em nós Em haver Deus enviado O seu Filho unigénito Ao mundo Para vivermos Por meio dele Nisto Consiste O amor Não em que nós Tínhamos amado A Deus Mas em que Ele Nos amou a nós E enviou o seu Filho Como propiciação Ou seja Como entrega sacrificial Pelos nossos pecados Aquilo que nos torna novamente propícios a Deus Amados Se Deus de tal maneira Nos amou Devemos nós também Fazer o quê? Amar Uns aos outros Ninguém jamais viu Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor É em nós Aperfeiçoado Nisto Conhecemos que permanecemos nele E ele é em nós Em que nos deu Do seu Espírito E nós Temos visto E testemunhado Que o Pai Enviou o seu Filho Como Salvador do mundo Aquele que confessar Que Jesus É o Filho de Deus Deus permanece nele E ele Em Deus E nós conhecemos E cremos No amor de Deus No amor que Deus tem por nós Deus é amor Mais uma vez Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus E Deus nele Versículo 17 Nisto Nisto é em nós Aperfeiçoado o amor Para que no dia do juízo Tenhamos confiança Pois segundo ele é Também nós Somos Neste mundo No amor Não existe Medo No amor Não existe Medo Antes O perfeito amor Ou seja Em vez disso O perfeito amor Lança fora O medo Ou o temor Como algumas expressões têm Ora o medo Produz Turmento Produz Turmento Logo Aquele que teme Não é aperfeiçoado No amor Nós amamos Porquê? Porque ele Nos amou Primeiro Se alguém disser Amo Deus E odiar A seu irmão É mentiroso Pois aquele que não ama A seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Ora temos da parte dele Este mandamento Que aquele que ama a Deus Ame também O seu irmão Ame Amor Amor Amai Amou Não faltam aqui Referências ao amor E se nós acreditamos E eu acredito Que todos nós aqui Acreditamos nisso também Que a Bíblia É a palavra de Deus Então de certeza É que aquilo que nós Demos aqui acerca do amor Tem lições Tem verdades Tem certezas Importantes para nós Sobre o amor E eu gostava que nós Víssemos essas Algumas dessas Se calhar Aquelas que vamos Conseguir encontrar Aqui sobre Sobre o amor A primeira delas Eu diria que é Deus É a fonte De todo O amor Deus É a fonte De todo o amor Em que versículos É que nós encontramos isto? Aperceberam-se? Em quase todos Em quase todos Mas reparem o versículo 7 Diz logo o quê? O amor Procede Ainda sei como é que está Nas vossas versões O amor vem de Deus É de Deus Na minha diz Procede Diz, diz É nascido Sim, isso é a parte final Mas na parte inicial Como é que está na tua versão? Que o amor O que Como é que é? Amor é de Deus Ok, aqui a ideia É de Deus Quer dizer que vem de Deus Procede de Deus Quer dizer que Deus É a fonte desse amor O versículo 8 Também diz isto Aquele que não ama Não conhece a Deus Pois Deus é amor Portanto, se Deus é amor Se Deus é Se a sua essência A sua natureza É amor Então é dele Que procede Todo o amor O versículo 17 Também tem esta referência Porque também diz A certa altura Que Desculpa, não é 17 É 16 Nós conhecemos E cremos no amor de Deus Que tem por nós Deus é amor Portanto, o amor Procede de Deus Deus é amor Deus é amor Ou seja, ele é a fonte De todo o amor Deus é a fonte De tudo o que é Verdadeiramente amor Certo? Porque quando eu estou aqui A usar a palavra amor Cada um de nós Ouve E entende Uma coisa diferente Amor A palavra amor Não é entendida Da mesma forma Por todas as pessoas Certo? Porque é um conceito Daqueles que nós precisamos Entender e definir O que é que é amor Diz-lhe Amar e gostar Amar e gostar São coisas completamente Exatamente Reparem A Bíblia tem três Usa três palavras A Bíblia no Novo Testamento Três palavras para indicar Que são traduzidas na nossa língua Como amor Uma é Eros Que é a ideia do amor sensual O amor Homem-mulher O amor conjugal Ok? Que é traduzido também como amor Outra é Fileo Que é o amor fraternal O amor entre irmãos O amor de família Irmãos Entre irmãos Até mesmo Os próprios irmãos Mas mais na ideia de Família Família de sangue Portanto Eros Fileo E Agape O amor Agape É o amor Digamos Perfeito Completo E regra geral É essa palavra Agape Que é referida Quando se indica Quando se fala Sobre o amor de Deus Mas não só Porque as outras palavras Também elas Indicam Dimensões do amor Que vem de Deus Ou seja O facto de ser o amor sensual Não é por isso Que ele está fora do âmbito Do amor de Deus O facto de ser o amor De amigos Fraterno O Fileo Também não significa Ah então isso não é o amor de Deus Não Deus De Deus resulta E provém todo esse amor Tudo o que é realmente amor E o perfeito O completo O que é usado A palavra Agape Também Aqui a ideia que nós temos que perceber É o seguinte Aquilo que é genuinamente amor Em qualquer uma dessas dimensões Em qualquer um aspecto Da existência humana Tudo o que é mesmo amor Vem de Deus Não é invenção nossa Não é criação nossa Agora Há uma série de coisas Que nós entendemos Como amor Que não são Muitas vezes as pessoas Entendem O prazer Como sendo o amor Aliás A gente tem a expressão Como vamos fazer amor Ok O amor é uma coisa Que se faz Neste sentido O prazer sexual Ou o prazer De outro tipo qualquer Ou a auto-satisfação A própria satisfação Em si Muitas vezes é entendida Pelas pessoas Como Ah isto é amor Pode não ser Muitas vezes a ideia Que a pessoa tem Em relação a amar outra É o que é que de bom Essa pessoa me vai fazer A realidade é esta Basta haver Envelas E a nós vejo Mas basta ver Envelas Para perceberem Que o conceito Do amor É um bocado Moldado À custa de Em que é que esta pessoa Vai ser boa para mim Como é que isto Me vai satisfazer Como é que isto Vai ser Aquilo que eu preciso Aliás A lógica Muito quando Há aquelas crises Do amor Acabou Um sempre Ah mas eu preciso Muito de ti Tudo bem E muitas vezes é identificada A ideia do amor é isto É eu preciso de Alguma coisa que para mim No fundo Uma grande Uma grande esfera Do conceito de amor Gira à volta Do que é que isso me traz Para mim Eu Sou o centro E aquilo que girar À minha volta Eu amo Aquilo que me dá Satisfação Aquilo que me dá prazer Aquilo que eu Que me agrada Mas a ideia do amor Do ponto de vista Verdadeiro Autêntico E divino É exatamente o contrário É colocar o outro No centro É colocar As prioridades E os interesses Do outro No centro É isso que significa O amor de Deus Deus amou-nos Reparem Vejam o versículo O João 3.16 Deus amou o mundo Ao ponto de Nos enviar Ou seja O amor de Deus Manifesta-se Como está aqui escrito Manifesta-se No facto No facto em que Ele enviou Por causa de nós Ou seja Ele colocou As nossas Prioridades As nossas necessidades Como uma prioridade Deus colocou-nos a nós Deus Deus é que nos criou Deus é que nos criou Mas fez de nós O alvo De Paulo De Paulo aos Coríntios Capítulo 13 Também diz isto O amor não busca Os seus próprios interesses Mas está preocupado Como é que o outro Fica Os interesses do outro O benefício do outro Quando nós Desconstruímos esta ideia De que o amor É uma coisa Que gera a minha volta E percebemos Que o amor É uma coisa Que coloca o outro Em prioridade Que coloca os interesses E as necessidades Do outro Como As minhas prioridades O amor começa assim A me dar um bocadinho De sentido De significado Porque não é Uma coisa Que existe Em função de mim Do meu eu Mas é alguma coisa Que existe Em função do outro O exemplo O padrão A norma Do amor de Deus É exatamente essa Passa muito mais Por um compromisso E por uma decisão De fidelidade Para com o outro Do que propriamente O que é que eu vou tirar disto Em que é que isto Me vai beneficiar Em que é que isto É bom para mim Mas o verdadeiro O autêntico amor Seja ele em que dimensão for Seja do aspecto sensual Seja do aspecto fraterno Seja de uma forma completa E plena Perfeita do amor Todo ele A Bíblia mostra Que provém de Deus E provém Porque ele é amor Porque ele é A própria essência de Deus É amor Ou seja Se alguma coisa É amor na nossa vida Acreditem que isso É porque provém de Deus É porque Deus dá Aliás Tiago quando escreve Diz também isso Que todo o bom dom Vem do pai das luzes No qual não há mudança Nem sobra de variação Tudo o que é bom Vem de Deus Tudo o que é realmente bom Não é as coisas Que a gente acha Que são saborosas E agradáveis Atenção É que o que é bom Genuinamente bom O amor de Deus Ele é a fonte De todo o amor Primeira verdade Segunda verdade Deus toma A iniciativa De nos amar Onde é que nós Vemos isto? Encontraram aí Algum versículo Que mostra isto? Que além de ele ser a fonte Ele toma a iniciativa De nos amar Onde é que nós Lemos isto? Hã? Versículo 9 Ok Em haver Deus enviado O seu filho Unigente Para vivemos Por meio dele Vejam também O versículo 10 Nisto consiste o amor Não em que nós Tínhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação Pelos nossos pecados E depois ainda O versículo 19 Um saltinho aí Até o 19 Diz assim Nós amamos Porque Ele nos amou primeiro A iniciativa Foi de Deus E isto é muito importante Porque isto significa O seguinte Deus Toma A iniciativa De nos amar Isto significa Que o amor de Deus Não depende Das nossas ações Entendem? O amor de Deus Não depende Das nossas ações A gente às vezes Lida com as pessoas A gente Entre aspas Ama as pessoas Conforme as ações Delas para connosco Ah eu Eu amo muito ali O José Porque o José É muito meu amigo Porque o José Ajuda-me Porque o José Está a descansar para mim Porque ele Pergunta-me Uma questão Então eu amo muito Em resposta Àquilo que ele faz Para mim O amor de Deus É um amor Que nasce Que tem a iniciativa No próprio Deus Ou seja Não depende Não depende das nossas ações Ele ama-nos Ele amou-nos Antes De nós sequer existirmos Não só Antes de nós existirmos Mas ele amou-nos Nós ainda éramos pecadores Certo? Deus amou-nos E há outro texto Também que diz isto Em que Deus Prova o seu amor Para connosco Nisto Que nos amou Sendo nós Ainda pecadores Ou seja Não foram as nossas ações Que motivaram Deus A amar-nos Deus não olhou para nós Se a pessoa Perdão Ah O Ruben até se porta tão bem Até um crente tão bom Até uma pessoa tão generosa Ou ainda antes de ser crente É uma pessoa Olha Vou amá-lo por causa Das ações dele Deus não nos ama Como resultado Das nossas ações Deus ama-nos Apesar Das nossas ações Nós não fazemos nada Para conquistar O amor de Deus Às vezes as pessoas Têm essa ideia De que vão merecer O amor de Deus Que temos que fazer Por merecer Que temos que fazer Por conquistar Estávamos perdidos E estávamos mesmo Se pensássemos só assim O amor de Deus É alguma coisa Que nasce E que ele próprio Toma iniciativa Porque é Apesar Das nossas ações Apesar Do nosso pecado O que isto significa Também é o seguinte É que nós Não podemos fazer Deus amar-nos mais Não há nada Que a gente possa fazer Para Deus Nos amar mais Ah mas se eu for crente Se eu for à igreja Deus não vai amar mais Não Porque se Deus amasse mais Quer dizer que antes O amor não era perfeito Mas também Uma coisa que nos dá Uma certa segurança É a seguinte Nós também não podemos fazer nada Para fazer Deus Amar-nos menos Ah mas o meu pecado Não faz com que Deus Me ame menos Não O seu amor Não muda Ah mas então Pera lá Mas então Deus Deus ama da mesma forma Um missionário Um pastor E um assassino Sim O seu amor É tão perfeito A esse ponto Agora As ações De cada um Deus não ama As ações De cada um Da mesma forma Mas a pessoa A pessoa Deus ama Independentemente das suas ações O que não significa Que Deus concorda Com as ações Porque às vezes Nós temos esta ideia Que é Ah Deus Deus ama Deus ama Está tudo bem Deus é amor Portanto não faz mal O que eu faça Atenção O amor não muda Mas a ação justa De Deus Para com a nossa vida Vai atuar Conforme as nossas ações A gente às vezes Tem a ideia De confundir amor Com complacência Complacência É Tolerância É Condescendência É permitir É Ah não faz mal É a ideia do Ah não faz mal Sabem qual é esta ideia Não faz mal Ah o amor O amor faz com que Nada faça mal Mentira Isso ainda está na Bíblia O amor de Deus Não é sinónimo De Ele nos dizer Ah não faz mal Faz tão mal Que Ele mandou o Seu Filho Para morrer Por causa desse mal Portanto nunca Deus O amor de Deus Significa que não há justiça Que não há retidão Que Deus não espera Que haja de facto Um comportamento diferente O amor de Deus Não é complacência Nem esse tipo de condescendência Não é tolerância Ah Deus tolera o nosso pecado Porque Deus nos ama Mentira Isso não existe O que significa É que Deus Apesar do nosso pecado O Seu amor não muda Apesar da nossa ação Apesar das nossas escolhas O Seu amor por nós não muda E isto é importante pelo seguinte Porque nós fazemos as neiras Quem nunca fez uma Levanta o braço Eu não posso levantar o braço Mas sabe A lógica que está por detrás disso É exatamente esta O amor de Deus é tal Que não há as neiras Que a gente faça Que mude a sua dimensão A intensidade do Seu amor por nós Ele ama-nos incondicionalmente Nada Como nós lemos no texto Que a Raquel lá Quando eu projetava aqui Nada nos separa Do Seu amor Nem a altura Nem a profundidade Nem os anjos As protestadas Nem sequer mesmo o nosso pecado Não nos separa Do amor de Deus Nada nos separa Do amor de Deus O que nós precisamos entender é isto O Seu amor É perfeito Porque Ele toma a iniciativa De nos amar Mesmo quando nós não merecemos As nossas ações Não mudam o Seu amor Não o melhoram Nem o pioram Porque o Seu amor é perfeito Mas é um amor Que por causa de ser amor É visível Terceira verdade Nós já vimos duas Primeira Deus toma Desculpem Deus é a fonte De todo o amor Deus toma a iniciativa De nos amar Terceira verdade O Seu amor é visível Onde é que nós vemos o Seu amor? Quais foram os textos Que vocês viram aí Que nós vemos o Seu amor? A gente lê Mas a gente vê o Seu amor Em coisas que Ele fez Nascido 9 Diz, diz Enviou o Seu Filho Nós lemos agora O versículo 9 e o versículo 10 O versículo 9 Diz Nisto se manifestou A ideia de manifestar Não sei se vocês têm outra palavra Mas nisto se manifestou Quer dizer Nisto se tornou visível Uma coisa que se manifesta É uma coisa que se torna visível Que é revelada Que é mostrada Nisto se manifesta Nisto nós vemos o amor de Deus Em haver Deus enviado o Seu Filho Unigénito Para vivermos por meio Dele Nisto consiste o amor Não em que nós o tínhamos amado Mas em que Ele nos amou E enviou o Seu Filho Então reparem O verdadeiro amor Que é o amor que parte de Deus Que Ele é a essência E é a fonte do amor Ele toma a iniciativa de nos amar E esse amor É visível Não é só blá 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 Há muito Muito do nosso conceito humano De amor que é blá 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 Sabem o que é isto, não é? Conversa Mas depois indo à prática Em que é que isso se materializa? O amor de Deus materializa-se Desconcretiza-se Porque Deus pegou no Seu Filho E enviou-o para morrer por nós Deus enviou o Seu Filho Para pagar O nosso inferno A nossa morte eterna O nosso distanciamento eterno de Deus Foi pago por Jesus na cruz Jesus não veio só para morrer muito E levar as escutadas E ter aquele sangue todo a correr E ser pegado numa cruz Não é só o aspecto físico e material Que tem que nos incomodar O que tem que nos incomodar É percebermos Que esse momento de morte É um momento de propiciação É o tal momento em que Jesus está a pagar Uma culpa que era nossa Ele não tinha culpa sua Ele não tinha pecado seu E o amor de Deus É materializado É visível nisto Ou seja Nós conseguimos ver o tamanho do amor de Deus Ou um bocadinho disso Nós conseguimos vislumbrar Um bocadinho do tamanho do amor de Deus Porque é É um tamanho Que é superior Neste caso Ao sacrifício E esse sacrifício É diretamente profissional À gravidade do nosso pecado O sacrifício Reparem Vamos lá ver se eu consigo explicar A dimensão do amor de Deus É tal Que Deus enviou o seu filho Para que nesse sacrifício Ele mostrasse o seu amor O que significa Que esse sacrifício Tem a dimensão Da gravidade do nosso pecado O nosso pecado é tão grave Que levou Deus a fazer isto O nosso pecado é tão irremediável Por nós próprios Que Deus tomou a iniciativa de fazer isto De materializar o seu amor Agora sabem o que é Um dos problemas que nós temos aqui É que nós não levamos muito a sério O pecado Nós não levamos muito a sério o pecado É um deslize É pronto Olha o que aconteceu Nós não levamos muito a sério o pecado Há outras palavras no nosso dia a dia Que nós levamos mais a sério Por exemplo Cancro A gente levou o cancro Muito mais a sério do que o pecado Aliás A gente levou o cancro Tão, tão a sério Que a gente às vezes nem sequer gosta De falar sobre ele Nem se esquece diz o nome Olha ou morreu Morreu daquela doença A gente às vezes nem sequer diz o nome A gente não me diz cancro Doença terminal Doença prolongada Às vezes doença prolongada A gente até evita a palavra Mas é uma daquelas coisas que nos incomodam É uma daquelas coisas que nos incomodam Ouvir falar Ouvir falar esta palavra Mexe Porque a gente tem aquela perspectiva E infelizmente Para algumas pessoas Não para todas Graças a Deus não acontece com todas Mas para algumas pessoas Essa palavra é sinónimo de uma sentença Para algumas pessoas Em algumas circunstâncias É sinónimo de sentença E arrepia-nos muito Incomoda-nos Mas o pecado É infinitamente mais grave Do que isto Porque o pecado É uma sentença De morte Eterna Mas a gente já se habituou a isto A gente já se acomodou À ideia do pecado E já não nos incomoda Já não nos arrepia E porque não nos arrepia Nós não entendemos a sua gravidade E porque não entendemos a sua gravidade Não compreendemos a dimensão do amor de Deus Porque a dimensão do amor de Deus É tal Que veio tratar deste problema Que era tão grave Tão insolúvel Nós não conseguíamos solucionar Nós não conseguíamos resolver Era uma sentença Que nós tínhamos De morte eterna E Deus veio proporcionar Uma cura Imaginem o que era agora Surgiu uma notícia Uma cura Para todos os tipos de cancro Há lá umas gotas Inventaram-se agora Umas gotas A pessoa toma Duas gotas daquelas E limpa qualquer tipo de cancro Que tenha É pá, maravilha Quero já disso E quero antes de ter cancro Quero quando tiver Já tenho isso guardado Naqueles prazos Que é pra ter E quero já comprar disso Se houvesse uma cura Para o cancro Ser uma coisa mágica É pá Pois Deus proporcionou Uma cura Que não é mágica Porque custou a vida do seu filho Mas Deus proporcionou Uma cura Para o problema Número um Da nossa vida Pecado E isto Que João está aqui a dizer O que ele diz É que essa provisão Que Deus fez Esse momento Em que Deus envia O seu filho Para proporcionar Essa tal cura Para o problema Do nosso pecado É a forma como Deus Materializou Tornou visível O seu amor Deus é a fonte De todo o amor Deixe-me caçar aqui os outros Deus toma a iniciativa De nos amar O amor de Deus É visível E mais uma O amor de Deus Em nós Precisa de ser Aperfeiçoado O amor de Deus Só por si Não precisa De aperfeiçoamento Porque já é perfeito Mas quando ele está em nós Precisa de ser aperfeiçoado E vocês leram algum texto Aqui que mostrava isto? Identificaram algum texto Que mostrava isto? Com o amor de Deus Em nós? Hã? Versículo 12 Diz Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor Em nós É Aperfeiçoado O 16 e o 17 Ora bem E o versículo 17 diz Nisto é Nisto é Em nós Aperfeiçoado o amor E nisto o que? Que é o que estava A ser dito antes Nós conhecemos E queremos No versículo 16 Nós conhecemos E queremos No amor de Deus Que Deus tem para nós Deus é amor E aquele que permanece No amor Permanece em Deus E Deus nele Ou seja Em nós O amor de Deus Precisa ser aperfeiçoado Porquê? Porque nós somos Imperfeitos Deus não precisa De aperfeiçoamento Deus não precisa De mudança Deus não precisa De melhoria Mas nós Sabe Deus Que precisamos Nós precisamos Que nós somos Imperfeitos Mesmo Sendo atingidos Pelo amor de Deus Mesmo sendo Cheios do amor de Deus Mesmo sendo Alcançados Pelo amor de Deus Esse amor Quando chega a nós Precisa de ser aperfeiçoado Sabe porquê? Porque o nosso egoísmo Superpõe-se A nossa maldade Superpõe-se O nosso orgulho Superpõe-se A nossa sede De vingança Superpõe-se E por aí adiante Já quer acabar a mensagem É que o professor Ah ok Espera lá É porque eu já vou chegar a esse ponto Eu já vou chegar ao 18 Eu já vou chegar ao 18 Mas o facto é este É que mesmo estando Nós Cheios do amor de Deus Ele em nós Precisa ser aperfeiçoado Ele em nós Precisa Precisa de sobrepor A uma série de coisas Que continuam na nossa vida E que são tropeços Ao trabalho de Deus Tropeços À vontade de Deus Tropeços É uma série de coisas Nós temos É como se nós andássemos Numa estrada Cheia de buracos e pedras E cada Buraco desses É um risco Para a gente cair Cada pedra É um risco Para a gente despeçar E no fundo O aperfeiçoamento É nós percebermos Que esses buracos Têm que ser tapados E essas pedras Têm que ser limpas Há coisas na nossa vida Que são exatamente isso Buracos e pedras E a gente até sabe A gente se pegasse Numa folha de papel E em Trinta minutos Às vezes nem se que precisa tanto Não há papel que leve Mas às vezes Só num bocadinho Só num bocadinho de papel A gente pega assim E começa Olha um buraco é isto Uma pedra Não é olhar para os outros É para a nossa vida Olha aí Aquilo E dali um bocadinho Ia puxar mais papel Porque a gente sabe Identificar na nossa vida As coisas Que fazem Que impedem E que dificultam O aperfeiçoamento Do amor de Deus Sabemos ou não sabemos Coisas na nossa vida individual Que dificultam O aperfeiçoamento Do amor de Deus Porque nós somos imperfeitos Mas o que a palavra Nos desafia O Digamos O mandamento Que aqui está É que há uma necessidade De aperfeiçoamento E há Possibilidade De aperfeiçoamento também Não há só necessidade Como há possibilidade Como é então Que João diz Que nós Vamos aperfeiçoar O amor de Deus em nós Vejam lá nos textos Que nós lemos No versículo 12 Portanto 12 E o 17 O 16 ajuda Porque o 16 É a introdução Para o 17 Como é que nós Aperfeiçoamos então Ou como é que é Aperfeiçoado O amor de Deus em nós Os dois falam sobre isto Versículo 12 Então reparem Então reparem Se nos amarmos Os aos outros Deus permanece em nós E o seu amor Em nós é aperfeiçoado Então reparem Se nos amarmos Os aos outros O que é que acontece Deus permanece em nós E o seu amor Em nós É aperfeiçoado Ou seja O aperfeiçoamento Do amor Implica Amarmo-nos Uns Aos outros E esse amor Uns aos outros Vai resultar No aperfeiçoamento Do amor Mas vai resultar também Em que Deus Permanece Em nós Versículo 16 E nós conhecemos E queremos No amor Que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece No amor Permanece em Deus E Deus nele Nisto É Nisto é Em nós Aperfeiçoado o amor Então o amor É aperfeiçoado Aqui outra vez É que é Permanecer No amor Permanecer Em Deus A palavra comum No versículo 12 E no versículo 16 É qual? Além do amor Que está aí Nos todos Mas a palavra comum É Permanecer 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 O que é permanecer? Estar sempre Persistir Continuar É Aí seria mais vigilante Mas a ideia é permanecer Uma coisa Consolidar Permanecer É continuar A ideia da vida cristã É uma vida cristã Não é uma prova De 100 metros Uma prova de 100 metros A gente corre em destra 1 A gente quer dizer Eu é 20 minutos Mas pronto Os atletas Os atletas Correm em 10 12 Tira-se 13 segundos É uma coisa rápida Acabou O fulano demora 20, 25 minutos O fulano demora 4 anos A treinar para uma olimpíada Chega lá e corre 10 segundos Mas a nossa vida cristã É uma outra prova É a maratona É a maratona Que eu correria Em 3 ou 4 dias A maratona Corre-se nas 50 horas 2 ou 3 horas Maratona Que é a ideia de persistir De aguentar Permanecer E permanecer em que? Permanecer no amor Ou seja Se eu quero Aperfeiçoar o amor Eu tenho que praticar Se eu quero Que o amor de Deus Seja aperfeiçoado em mim Eu tenho que o viver Eu tenho que o praticar E tenho que permitir Que Deus também Permaneça em mim Tenho que permitir Que a sua ação Na minha vida Seja permanente Constante Portanto A ideia de Aperfeiçoar O amor de Deus Em nós Ou de Ele ser aperfeiçoado É essencialmente Uma ideia de consistência Consistência Permanecer Aguentar firme Porquê? Porque as contrariedades Aparecem Não é pelo facto De sermos filhos de Deus Não é pelo facto De sermos alcançados Pelo amor de Deus Que agora as coisas É um mar de rosas Até pode ser um mar de rosas Mas todas elas Têm espinhos Portanto aqui a questão é Permanecer Ser consistente Ficar Praticar Amar Para então o amor Ser aperfeiçoado Mais uma certeza Sei que a barriga Já está a começar a dar horas Não é? A quinta certeza É esta É que Se há de facto Necessidade Para o amor de Deus Ser aperfeiçoado O alvo Ou o padrão Para esse aperfeiçoamento É o amor do próprio Deus Versículo 11 Diz Amados Se Deus De tal maneira Nos amou Devemos nós também Amar uns aos outros Então se Deus Estabeleceu A norma O padrão O modelo De amor Nós também devemos Amar os outros De acordo com esse modelo Temos Temos a necessidade Do amor de Deus Em nós Ser aperfeiçoado Sim Isso significa que há um processo Um processo de aperfeiçoamento E este processo Não é à toa Tem um alvo E o alvo É o modo Como Deus nos amou O que Deus espera De nós É que nós Nos amemos Uns aos outros Da mesma forma Com o mesmo padrão Da mesma maneira Que Ele nos amou A nós Alguém consegue levantar o braço E dizer Eu já amo assim Eu não Portanto não há aqui espaço Para dizer Ah não Eu até já sou Uma pessoa Não Eu até já Não Está tudo aquém Estamos todos aquém Estamos todos longe Desse alvo Desse propósito Desse objetivo Mas é esse objetivo Que nos deve estar à nossa frente Vamos avançar para mais duas Mais duas verdades Certezas Sobre o amor E agora sim Versículo 18 A sexta certeza É de que no amor Não há medo No amor Não há temor Como dizem Algumas versões Mesmo nos nossos relacionamentos Mesmo nos nossos relacionamentos Familiares Etc Se há medo Se há desconfiança Se há temor Eu devido muito Que exista amor Pode haver outra coisa qualquer Parecida Que pareça amor Mas se há medo Não há Não há amor A Bíblia diz que não A Bíblia diz que onde há amor É como a água e o azeite Não misturam Ou há amor Ou há medo Ou há amor Ou há desconfiança Ou há amor Ou há temor A medrontar Isso não é amor E isto não só em relação A nossos relacionamentos Individuais Entre nós Mas em relação A Deus também Se nós de facto Amamos Deus Porque Deus nos amou Primeiro é verdade Mas se nós o amamos Então nós não precisamos Ter medo de nada Entendem? Se nós de facto Se em nós permanece O amor de Deus Nós não precisamos Ter medo Deixem-me só fazer Aqui esta observação O amor Aliás Põe isto de outra forma O relacionamento Que Deus quer ter connosco É um relacionamento De amor No qual não existe medo O relacionamento Que a religião Existe das pessoas É um relacionamento Que se sustenta À base do medo O que Jesus O que Deus Espera de nós Não é que nós sejamos religiosos Os religiosos Todos têm medo É por isso que são religiosos Têm medo do futuro Têm medo da morte Têm medo disto Têm medo daquilo Têm medo do que é que o fulano vai dizer Têm medo de tudo E mais alguma coisa Porquê? Porque não há A superstição está dentro A superstição é medo A superstição é uma variante do medo A religião é alimentada pelo medo Não é isso que a gente defende Não é isso O que nós defendemos O que está na Bíblia É um relacionamento de amor No qual, segundo diz-se Que textualmente No amor Não existe medo Antes O perfeito amor Lança fora o medo Perfeito amor Aquilo que parece amor Mas não é Não lança fora o medo Mantém-me Porque é útil Porque dá poder Dá autoridade Dá capacidade Dá distinção Dá hierarquia E etc. por aí fora Bom Vamos à última Senão sou despedido A última diz Última certeza Acerca do amor Da mesma forma Como o amor de Deus Se tornou visível O nosso amor Também Tem que ser visível Versículo 20 e 21 Se alguém disser Amo a Deus E odiar seu irmão E aqui odiar Volto a lembrar Não é a ideia de Odeio que eu quero matá-lo Não é isto É não o amar Amo a Deus E não amar o seu irmão É mentiroso Pois aquele que não ama Seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Ah eu então sou Eu sou muito devote Eu amo muito Nosso Senhor Mas então o fulano Não o posso ver Nem pintar A gente Como a Ana estava a dizer Há poucas A gente ainda tem que gostar De todas as pessoas Não há pessoas De quem nós não gostamos Nós não temos afinidade Com essas pessoas Isso é natural É perfeito É saudável até O estranho é a gente Gostar de tudo e de todos Pronto A realidade é esta A gente não tem que gostar De tudo Mas temos que amar todos Colocar os seus interesses Os seus objetivos Os seus propósitos Com prioridade Porque é esse o padrão Que Deus nos dá E o que aqui está escrito O que aqui está dito É que se nós dizemos Ah amamos a Deus Porque não vemos E é fácil dizer Que amo Porque não o vejo Se calhar Nem sequer acredito Que ele existe Como é então Que não amamos o irmão Se dizemos Que o amamos a Deus Como é que nós estamos A amar o irmão Como é que isso Não está a ser visível Versículo 21 Ora temos da parte Dele este mandamento Que aquele que ama a Deus Ame também a seu irmão Blá 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 Amas a Deus Mostra isso Que isso seja visível Ame o irmão Mostra pelos teus comportamentos Pelas tuas ações Pelas tuas palavras Que tu amas o teu irmão Não é só aquele irmão De quem tu gostas É todos Exatamente Amar quem se gosta Aliás o próprio Jesus diz Os fariseus também fazem isso Amar quem os ama Amar quem Quer dizer Ser simpático Ser agradável E querer o bem De quem nos quer o bem Caramba Quem é que não faz isso Até os bichos fazem isso Agora amar aquele Que não vai muito Com a nossa cara Aquele com a cara De quem também Nós não vamos muito Porque lá está Podemos não gostar Mas temos que amar Amas a Deus Mostra isso Amando teu irmão Vamos finalizar E agora mesmo Para finalizar Com um texto Que eu acho Que é importante Para este aspecto Do amar o irmão A gente viu aí Talvez há 15 dias Atrás Ou 3 semanas Já não me recordo Falámos nos mandamentos Recíprocos Recordam-se Suportar uns aos outros Perdoar uns aos outros Receber uns aos outros Não devorar uns aos outros Enfim Uma série de uns aos outros Que nós vimos E eu gostava Que terminarmos hoje Com este texto de Filipenses Capítulo 2 De 1 a 4 Vamos todos Verá para lá Filipenses É um bocadinho mais para trás Capítulo 2 De 1 a 4 Se nós queremos Materializar O amor De Deus Nos nossos relacionamentos Se queremos ter uma atitude De mostrar amor Aos nossos irmãos Filipenses Capítulo 2 De 1 a 4 Estes 4 versículos Dão boas pistas Para nós fazermos isso Dão boas orientações Para isso acontecer Filipenses 2 De 1 A 4 Já todos encontraram? Filipenses 2 Versículo 1 Diz assim Se há, pois, alguma exortação em Cristo Alguma consolação de amor Alguma comunhão do Espírito Se há entranhados afetos e misericórdias Completai a minha alegria De modo que penseis a mesma coisa Tenhais o mesmo amor Sejais unidos de alma Tendo o mesmo sentimento Agora reparem Nada façais por partidarismo ou vanglória Mas por humildade E agora vejam esta expressão Considerando cada um Os outros superiores a si mesmo Considerando cada um Os outros superiores a si mesmo Eu devo considerar todos os outros superiores a mim Eu, epá, mas espera lá Mas que eu vou dizer a esta? Sim, é o que diz aqui Eu devo considerar os outros superiores a mim Queres mostrar amor? Isto é um bom ponto de partida Queres mostrar que é meus irmãos? Considera todos superiores a ti mesmo Ah, mas é sério? É, é o que está aqui Queres mostrar? Queres mostrar esse entranhável afeto, misericórdia e amor? Então faz isto Considera todos Superiores a ti mesmo Às vezes tem aquele Ah não, fulano não Se calhar é por ele que tens mesmo que começar Versículo 4 Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu Senão também cada qual o que é dos outros Não centrados no seu bombigo Não centrados em si próprios Mas preocupados e centrados também naquilo que são as necessidades do outro O verdadeiro e autêntico amor Vem de Deus Ele toma a iniciativa dele Esse amor é visível Esse amor quando está em nós tem que ser aperfeiçoado Precisa de ser aperfeiçoado Não há medo nesse amor E se ele é verdade, se ele é autêntico Ele tem que ser visível Na prática Amando uns aos outros Que o Senhor nos abençoe